Estamos de volta no Antenados na Geral, estamos falando um pouco sobre o papel da mulher na sociedade, agora eu quero falar um pouco dentro da igreja. Há vários anos já, algumas igrejas, várias denominações, as principais do Brasil já estão discutindo ou aceitando a questão da ordenação feminina. Alguns muito rápido, de um dia para o dia já temos pastoras, outras entenderam que o processo tem que ser um pouco mais demorado para poder ter uma aceitação melhor. Deixa eu dar para vocês um, eu acho fantástico isso, isso tem acontecido até na igreja onde meu pai pastoreia, Assembleia de Deus lá em Belém do Pará, que é a igreja mãe, então tem toda uma questão da tradição por trás dela, mas eu lembro quando ele foi a igreja em Belém do Pará, a questão musical era um pouco mais limitada, de bateria, tinha alguns cismas com essas questões, ficar de bateria. E eu lembro muito bem que ele falou o seguinte, então vamos fazer o seguinte, como é pecado a gente começa só a tocar com playback, aí botou playback, agora vamos botar bateria no playback, aí tinha uma bateriazinha no playback bem alto. Depois disso, e eu tocava bateria, eu lembro na época, ele falou agora pega uma bateria eletrônica, senta no primeiro banco da igreja e toca igual playback, a gente vai tirar a bateria do playback e você toca igual. Depois agora sobe com a bateria eletrônica para o púlpito, agora vamos comprar uma bateria. Foi um processo que demorou uns três anos, não tinha, três anos depois você tem uma bateria lá e tinha gente ainda que, eu lembro de situações que vinha, a pele estava rasgada, de gente que chutava e não gostava mesmo. Hoje a mesma igreja tem umas cinco baterias em salas diferentes. Deve ter pessoas ido embora da igreja. Não, tem, teve, mas assim, foi um processo simples, porque a gente está falando de uma bateria, não está falando de oração feminina, que é um pouco mais complicado, mas sim, teve o seu processo. Hoje muitas pessoas não reclamam tanto de mulher no ministério, mas reclamam um pouco do processo como isso é feito. Por exemplo, vamos ordenar aqui, vamos, então o que a gente vai fazer? Vamos pegar a esposa do pastor que é presidente e algumas outras esposas dos pastores principais e vamos ordenar elas a pastoras. Algumas, de fato, desempenham um trabalho patoral bem, mas outras, por serem esposas de líderes, simplesmente não, mas são pastoras. E várias outras que desempenham mais ainda, que são nos bairros, nas congregações menores, que estão à frente de igrejas, aí sim dirigentes, ainda não receberam, porque talvez não são esposas de pastores principais. Eu vi algumas igrejas usarem esse tipo de abordagem para fazer uma coisa mais rápida, começando pela cabeça, para que aquilo fosse tal. Só que isso foi muito mal falado. Como é que vocês entendem que deve ser o processo? Porque muitas vezes o processo queima toda a visão da mulher no ministério. Mas antes da gente discutir a questão do processo, eu acredito que nós temos que reconsiderar uma das colocações que a pastora levantou. Não é que eu tenha uma divergência, mas acho que eu tenha uma percepção diferente disso. Eu acho que o homem e a mulher disputam. Disputam espaço, disputam vagas, disputam títulos. Pensemos o seguinte, o pastor integral, ele vive, ele come do ministério. Se uma mulher entra, ela está disputando com ele. Por exemplo, uma igreja batista. Por exemplo, é uma igreja que você vive sucessão ministerial. Um pastor sai, a igreja é autônoma. Então, ela vai propor agora a chegada de um pastor homem. Agora não é mais assim, é mulher também. Então, eu preparo bachareis em teologia no seminário. E ali tem homens e mulheres. Anteriormente, as mulheres iam para lá com a finalidade de serem educadoras religiosas, professoras de EBD. Agora não, elas estão ali se preparando para ser pastores. Existe uma certa postura comercial que faz com que eu olhe para outro assim, ele vai competir comigo. Imagina os pastores lá da Zona Oeste, onde são sete pastores para cada igreja. Existem pastores teoricamente desempregados. E agora tem pastoras também na disputa. Abre-se o leque. Abre-se o leque. Então, como é que nós vamos encarar isso? Por exemplo, a questão da ordem dos pastores. O acampamento dos pastores agora tem que ser reavaliado. Porque era um acampamento onde só homens estavam presentes. Até a postura para tomar banho, para se relacionarem os homens, a conversa que havia tem que ser modificada. Porque existe uma mulher... Pastor, mas aí você está falando de não de vocação. Você já está falando de profissão. Mas o pastor... Olha só. Ele é do desempenho. Eu acho que não houve tempo de uma real preparação. Dependendo da localização, existe uma cultura muito forte de não aceitar, de aceito ou não, como você falou, da sua denominação lá do seu pai e tudo. Então, isso vai tudo muito da denominação. Mas eu acho que quando você coloca que o homem vive daquilo ali financeiramente, e talvez você esteja abordando, porque ele é chefe de família, né? E ele sustenta a casa dele a partir da função, pastor, que realmente é uma... Mas eu acho que ele não vai deixar de receber, né? Porque se ele entra, assim, como você colocou, né? Eu não sou da denominação batista ou não. Mas se ele entra, sai e entra uma mulher, ele vai ser colocado em algum outro lugar. Ele não... Não necessariamente. Eu não entendo muito assim. Nós somos igrejas autônomas, então nós não temos esse tipo de postura. O que eu estou colocando aqui, a questão, é que o gênero agora entra em embate. Ele entra em confronto. Ou a gente desestigmatiza isso, a gente remove essa ideia de que existe homem e mulher para uma função específica dentro do ministério. Se a igreja, ela aceitar mulher e homem como pastor ou pastora, então nós temos que agora nos preparar para essa nova percepção. Porque existe uma disputa dentro dessa realidade, pastor. É como se fosse numa empresa. Não, com certeza. Com certeza. Imagina, em 1993, imagina. Em 1996, eu morava no Paraná. E em 1999, concordo plenamente com o que o pastor falou. Estou de pleno acordo. Em 1999, eu fui ordenada pastora. Eu fui a primeira mulher a ser ordenada pastora, em 1999, pelo Conselho de Pastores em Londrina. Então, quando ela falou sobre fragilidade, eu tive que ter uma força. Tive que demonstrar a força que a mulher tem. Dobrada. Claro. Dobrada. Entendeu? Depois de mim que veio as outras pastoras, em 1999. Eu tive que ter uma força dobrada. Mas esse lado frágil que a Bíblia diz aqui, eu não quero perder. Porque eu quero que meu marido me veja como uma mulher que dependa dele. De carinho, de tudo. Isso aí. Que dependa dele. De carinho, de atenção. Eu me lembro uma vez, o pastor Erasmo, que morava em Londrina, eu estava indo pregar em outro lugar e ele foi me levar de carro. Ele falou assim para mim. Eu era solteira. Ele falou assim para mim. Filha, nunca perca a doçura. Porque a mulher, quando está em liderança, ela tem a tendência a perder a doçura. Nunca perca a doçura, senão os homens vão ter medo de se aproximar de você. Você pode ver, analisar o índice de mulheres em lideranças solteiras que não se casam. Não porque são feias, mas porque elas perderam a doçura. Porque elas perderam esse lado frágil que a Bíblia diz. Às vezes o homem tem medo mesmo. Ih, caramba. E automaticamente eles acabam tendo medo dela. Quem é que vai mandar eu ou ela, né? Acabam tendo medo delas. É. Não se aproximam. É intimidador. Eu me lembro que quando eu estava na missão no Internato de São Paulo, chegou um amigo italiano, chegou para mim e falou assim, olha só, eu gostava de você. Eu estava até iniciando a orar por você, mas eu fiquei com medo de me aproximar de você. Porque o seu potencial de liderança é tão intenso que eu falei, você não vai me aproximar dela não. Eu não me esqueço disso. Hoje nós somos amigos. Mas isso causa, e quando eu vi esse conselho, eu falei, poxa, eu tenho esse lado, meu, mulher. Eu tenho que trabalhar ele de tal forma que eu demonstro a doçura que Deus me deu como mulher. E isso ocasionou a oportunidade de conhecer o meu marido. Ele é pastor. Mas através dessa doçura que ele se aproximou de mim. Então esse lado frágil meu que fez ele perceber isso. Essa força que nós temos de malabarismo, isso é outra esfera. Não se trata do lado feminino e frágil que a Bíblia diz que eu tenho e que o homem tem que me ver com um ato digno e considerável. André, deixa eu só colocar uma coisa aqui. Quando você fala não perder esse lado doce, ser mulher, eu já tenho um olhar e qualquer psicólogo te diria isto. Você tem que fazer uma bagagem, você tem que fazer uma leitura na bagagem emocional desta mulher e deste homem. Porque se você tem uma estrutura aonde você foi tratada, educada, amada, por maior que seja o cargo, nunca vai virar a sua cabeça. A base do ambiente, a influência de onde somos gerados, de onde nós convivemos, nós temos o exemplo de uma Débora na Bíblia. Com certeza. Esta mulher, em toda a trajetória dela, aparece lá esposa e o nome do esposo. Nós vemos a mulher virtuosa. Quem foi exaltado foi a mulher virtuosa. Nem por isso o seu marido ficou em desonra ou ficou menos do que ela. Então, quando você me diz assim que você não perdeu o seu lado doce, eu vejo que você é uma pessoa que você trouxe com você, sabe, carinho, você trouxe bons ensinamentos, o ambiente não te influenciou, você foi bem educada, você aprendeu o seu lugar, você aprendeu a reconhecer, a conhecer os limites. Então, não tem como, porque o grande problema, pastor, quando a mulher entra para disputar, são pessoas, porque a mulher, ela tem uma carga, ela lida com uma carga emocional muito maior do que a do homem. Por isso que quando você fala, né, é de uma hora para outra, eu acho que deveria ter uma avaliação, porque o que estraga um ministério é você não conhecer a sua carga emocional, não conhecer o seu verdadeiro eu. E é isto que muitas das vezes trazemos, não só para um ministério, para uma área profissional, para uma área familiar, é aqueles resíduos que não foram tratados. Mas uma pessoa, seja, nós estamos falando de mulher, mas tanto seja homem ou mulher, mas esta mulher, que ela foi treinada, não só dentro de um seminário, dentro de uma escola de obreiro, mas ela foi treinada em toda a trajetória da sua vida, da sua história, ela nunca vai querer pisar a cabeça do homem. Ela sempre vai honrar, ela sempre vai saber o lugar dela. Infelizmente, hoje nós lidamos com um mundo onde as pessoas estão desestruturadas emocionalmente. Então, elas passam a ter reações que às vezes até desconhecem, porque aquilo são os sintomas que aparecem. Eu chamo essa competição de sintoma. Existe uma causa que explique isso, porque a mulher cristã, que ela tem o conhecimento da palavra, ela sabe que ela tem o chamado, ela pode ser uma pastora, mas ela vai saber que existe junto dela um pastor, ou o seu marido, ou o seu pai, ou o seu próprio pastor da igreja, ela vai saber se colocar. Só que tem um porém, as pessoas pegam a mulher para ela ser pastora e jogam um pacote em cima dela, sem antes prepará-la para essa visão que a Bíblia ensina. Aí que está o problema. E vamos para o break, porque eu acho assim também que, às vezes, a mulher pode ser bode inspiratória para as outras e ela traz talvez uma carga de responsabilidade maior do que ela realmente precisa. Por exemplo, como não é tão aceito assim, quando uma mulher assume um pastorado, todo mundo usa ela como exemplo para empurrar o pastor. Ah, pastor, tem que ser, porque ali ela está assim, porque ali ela, já tem uma pastora ali, já tem uma pastora ali, ela vira meio que o reflexo e o exemplo para o restante da sua denominação e tudo e ela carrega sobre si, às vezes, uma carga que outros pastores nunca carregariam de, eu nunca fui exemplo de outro por ser pastor, por ser homem, ela está sendo por ser mulher, então existe sim uma carga um pouco maior. Mas a gente vai para um rápido break e voltar para o último, mas eu quero falar ainda, como vocês acham que deve ser o processo? Eu acho que tem muitos pastores e igrejas nos assistindo pensando nisso. Caramba, eu queria implantar, eu queria começar, mas será que existe uma maneira certa de dar iniciação ao pastorado feminino dentro de uma instituição, de uma igreja local ou de uma denominação para não queimar etapas e dar para a mulher, talvez, uma responsabilidade muito pesada, um fado, além do que ela pode carregar? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o antenado vai voltar já, já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim.